Firewater Whale, uma linda fêmea baia amarilha, filha da lenda Firewater Fleet, égua ganhadora nos Estados Unidos, nas principais provas da BFA, ganhadora de mais de 13 mil dólares, já produtora no Brasil, produzindo Famous Fire, um filho direto de desta fêmea, cavalo que já correu 16 segundos. Ela vem com três opções maravilhosas para você escolher. Um embrião é ser efetivado com o número um de todos os tempos, desta fêmea, ou opção B, com a Strike of Fling, o garanhão do momento nos Estados Unidos, Rosilio, produzindo grandes campeões de três tambores e de laço nos Euras, e no Brasil, seus cílios já vêm se destacando na vaquejada também. Ou também a opção do garanhão negro, Sleek by Design, ganhador de mais de 564 mil dólares, o maior garanhão ganhador de todos os tempos. uma grande opção de uma égua maravilhosa, linda, palomina, ganhadora, produtora e importada. Obrigado. 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 Obrigado.